Vou até revelar aqui oficialmente, pela primeira vez eu vou falar isso. É me desvincular do mundo da Maromba, não quero mais. Que isso, Léo? Sério? Ele como pessoa também evoluiu muito, porque quem começou a patrocinar o Ramon no início foi a Growth, foi a gente. Depois ele foi pra Max, né? Inclusive, isso também é uma polêmica do cacete, porque ele foi... Rolou uma tramóia aí, entendeu? Tá bom, tá bom. Rolou um sequestro. Assim como tentaram fazer com a Max na integral. Como eu te falei, o Ramon mudou muito como pessoa também, porque naquela época ele não tinha noção de quem ele era. O grupinho de WhatsApp deles, tinha gente que eu conhecia. Matinha tudo. Eu recebi print das conversas deles todos ali, áudio que eles mandaram, me gastando, me zoando. O cara X chamou o nosso atleta e coagiu, falou que ele não fosse pra lá, ele nunca ia ganhar campeonato nenhum. E aí, o que você tem pra dizer? E aí, o dirigente falou, ó, a gente não tem conhecimento disso, se essa pessoa tá falando isso, ele tá errado. Aproveitar que eu tô aqui, a gente joga a merda no ventilador um pouquinho. Enfim, pessoal, como vocês puderam perceber aí, o Léo Stronda resolveu falar de tudo que parece que tava entalado na garganta dele. Vou aqui dar a minha opinião, acredito, pelo desenrolar aqui dessa prévia que o Notícias Maromba fez, vou concordar com 98% que ele fala. E vou dar a minha opinião também, tô cagando, tá? Porque quem paga meu salário é você que assiste o meu canal, você que dá like, você que comenta coisas legais, você que discorda, mas com respeito, tá bem-vindo aqui também. E você que, obviamente, utiliza o cupom GO nos patrocinadores aqui do canal, porque a minha satisfação é pra você, né, que fez eu chegar até aqui, se eu vendo bastante, se as marcas que estão comigo me valorizam graças a você. Então, vou dar a minha opinião aqui e foda-se. Então, vamos ver aqui o que que o mano Léo Stronda tá falando aí. Bora lá. Ah, pessoal, se inscreve no canal do Notícias Maromba, ele faz um trabalho muito bacana. Às vezes ele usa vídeo meu, às vezes eu uso vídeo dele, igual nesse caso aqui, ele já pegou os melhores trechos, então eu gosto muito dos vídeos de Notícias Maromba. Se inscreve lá no canal deles lá. Embaixo pra fortalecer. Confirma sua inscrição aqui no canal e se o sininho de notificação está ativado. É bem importante que você mantenha ativado, caso não esteja, pra ficar por dentro de tudo que tá rolando no meio. Feito isso, bora lá conferir. Já que a gente tá falando de esporte, é... Porra, eu fui no Olimpia, seu otário. Foi bom pra você? Cara, eu fiquei impressionado, sem sacanagem. Eu tava te falando antes, que eu nunca achei que eu fosse me interessar por essa parada. É emocionante, né? Cara, é muito louco. Aquele show é muito louco. É porque o Olimpia é o maior do mundo, né, cara? Cara, e ver, sei lá, ver o Ramon brilhando, tá ligado? Não, é incrível. O Ramon é muito top, né, cara? Eu sou muito fã do que ele faz, cara, no esporte. Pois é. E aí, meio que tu foi, tu até foi pra parada lá, pra dar um apoio pros atletas que estavam lá. Sim, é. Mas tu não pode mais ir à feira, por causa de um bagulho que tu não fez. Pois é, foi bizarro. É porque assim, cara, se não for pedir muito e ser escroto, caralho, porra, tu me conta essa história, porque assim, eu acho que eu sei, mas eu não tenho certeza. Conto, conto. Eu vou contar a história sem puxar sardinha. Tá. Eu sei que toda a história tem dois lados e tal, eu vou contar a minha visão da história, mas eu não vou adicionar fatos. Tá. O que acontece é, eu fui a um evento que é a feira chamada BTFF. E lá eles têm outra federação que é a SPFF. Então o evento é uma feira e o campeonato dessa feira é uma federação de fisiculturismo pequena, de São Paulo, tá? Onde essa federação, ela dá prêmio em dinheiro para os atletas amadores. Coisa que a NPC, que é a da Muscle Contas que faz no Brasil, que é a filiada da Olímpia, não dá dinheiro pros amadores. Os amadores só... Isso é um fato. É um fato. A NPC não dá prêmio em dinheiro. Só gastam dinheiro lá. Tá. E por muito tempo... A iniciativa é legal dar dinheiro pros caras, né? E por muito tempo, a gente... Só pra vocês entenderem também, cara. Olha, é... Talvez ele explique aqui, mas vamos lá, ó. Olímpia tá aqui. IFBB Pro League. Os atletas da IFBB Pro League brigam pra chegar no Mr. Olímpia que tá aqui. Beleza? Pra você virar um IFBB Pro League, você tem que ganhar um Pro Card na NPC. Então a NPC é a Federação dos Naturais que dá Pro Card pra você virar um IFBB Pro pra você ir pro Mr. Olímpia. Não existe outro caminho. Beleza? Eu vejo e vejo as pessoas reclamando de muita coisa da infraestrutura da Muscle Contest e do NPC. Os atletas ficam jogados lá atrás, não tem comida, às vezes falta água, paga caríssimo numa tinta e que às vezes a tinta... Rolou até um áudio de um dos dirigentes lá da coisa manipulando a tinta, jogando água e pegando a tinta vencida pra poder dar pros atletas. Então foram várias coisas. Eu nunca me meti nisso porque não era minha conta. E eu amo esporte. Eu sempre fui na Muscle Contest, no pessoal lá do Tamer, e adorava ir e cobrir o evento e tudo mais. Só que eu não tenho vínculo nenhum com o NPC. Eu sou um artista, eu canto, eu faço o meu YouTube, mas eu não sou um atleta. Não tenho contrato com eles. Os atletas assinam um contrato com eles. Nada te impediria de ir a outro evento. E até porque os atletas amadores também não podem ser impedidos de ir a outro evento. Eles não têm contrato de exclusividade com o NPC. Os amadores não. Se tivesse, você seria um amador. Exatamente. Então essa outra federação com essa feira, com um incentivo privado, pagam muito bem os atletas amadores no Muscle Contest no campeonato. Paga, tipo assim, o primeiro lugar do overall ganhou 10 mil reais. E esse é o valor que ganha um profissional no NPC. E eu achei isso incrível. Quando o cara me contou e pediu, você pode fazer um show pra mim lá no palco dessa federação? Faço. Ele falou, tem como você incentivar o esporte, pedir pras pessoas virem competir aqui com a gente, porque a gente dá um prêmio em dinheiro. E ele me mostrou aquilo. Eu falei, pô, legal. Então no palco eu fui e falei, cara, aqui é uma federação pequena, mas aqui é uma porta de entrada pro fisiculturismo. O único caminho de ir para o Mister Olimpia é pela NPC, que é a da Muscle Contest, do TAM. Mas essa federação não tem como você. É outra federação, não tem vínculo. Mas é uma porta de entrada. A maioria dos atletas, inclusive, competem na SPFF, ganham dinheiro lá pra se preparar pra ir pra NPC. Então não é, é meio que uma base ali, vamos dizer, a galera base, com as crianças indo jogar bola. É tipo ali. Então quando eu fui no palco, eu fui pra incentivar o esporte. Eu não fui pra concorrer e ter rixa, só que eles tinham a rixa deles interna que eu não sabia. Então quando eu subi no palco, eu fiz o show e convidei atletas pra competir ali, ganhar o dinheirinho, se preparar pra virar o Mister Olimpia, que a gente tava com o pessoal da Growth, que é a marca que me patrocina ali, pô, ou de olheiro, vendo atletas que poderiam ser o expoente do esporte. A gente tem vários atletas profissionais e amadores do NPC que vão pro Olimpia. Esse ano a gente botou seis atletas no Olimpia. Animal. Foi a marca com o maior número de atletas no Olimpia. A Growth levou seis atletas lá pro Olimpia, mas a Integral e a Max levaram, acho que até mais, acho que foram os nove cada um. Mas mesmo assim, cara, é muita coisa, né? Você ter nove atletas, ó, seis atletas lá no Mister Olimpia, antigamente o Brasil não tinha um, então só a Growth mandou seis. Aí tem a Max Titano que mandou mais uns oito, eu não lembro quantos que são exatamente, pessoal. Tem a Isa Pereira, Ramon, até uma galera, mano. A Integral também mandou uma galera, tá? A Francielle Matos e um monte de gente. Edivan Palmeira, etc. Então, enfim, tanto a Growth quanto a Max Titano quanto a Integral mandaram bastante gente pra lá. E a respeito desses campeonatos, né? Vamos lá. O que acontece? Pessoal, a câmera deu umas travadas aqui, mas eu acho que o áudio do vídeo aqui ficou de boa, não travou não. Então eu vou deixar pra lá. Mas o que acontece? A NPC, ela tem esse papel de ser um filtro pra fazer muitos campeonatos, pra você ter campeonatos que dão Procard, pra você fomentar o esporte nas regiões mais remotas do Brasil. Pelo que eu sei, tá? Eu posso estar enganado. Quando você fecha um patrocínio com a Muscle Contest, né? O que que acontece? Você paga um valor, você vai ter sua marca e direito de estar lá nesses eventos e tal. Vamos supor, você pagou 300 mil reais, 500 mil reais. Não é 500 mil reais pra cada evento, é 500 mil reais pra você estar em todos os eventos. Então se a NPC tá fazendo, se a Muscle Contest tá fazendo, sei lá, 50 shows no Brasil, você pega aí 500 mil, divide por 50, você tá pagando mais ou menos 10 mil, né? Pra cada show. Então quando você para pra pensar assim, não é tanta coisa assim. E outra coisa também. Tem alguns eventos da Muscle Contest aqui no Brasil que dão muito lucro. O Mr. Olimpia Brasil, sei lá, o Muscle Contest que é em São Paulo, um ou outro que tem lá pro lado do sul. Agora o restante, pelo que eu sei, dá prejuízo. Tá? Dá prejuízo. Quando você faz esses Muscle Contest que tá tendo no Brasil todo, lá no Mato Grosso, em Minas Gerais, um monte de cidades do Nordeste afora, lá na Amazônia, no Amazonas, no caso, no Acre. Mano, tá fazendo tipo assim, Muscle Contest, tá fazendo evento no Brasil todo. Então quando você olha os principais eventos da Muscle Contest, você pensa, pô, dá dinheiro pra caralho. Mas os pequenos não dão, isso eu tenho certeza. Entendeu? Então, é uma... Por exemplo, a SPFF, eu não sei, tá? Mas eu acredito que a SPFF faz tipo assim, 5 eventos por ano. Se a Muscle Contest fosse fazer só os 5 principais por ano, todos dariam lucro. Aí você poderia exigir, né, qualidade melhor em tudo. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho aqui como falar disso abertamente também, porque eu não tenho todos os números. Eu tô aqui falando a minha percepção. Entendeu? Mas eu conversando com as pessoas que eu converso, que produzem evento e tal, eu percebi que... Quando você pega um show, mano, igual, por exemplo, o Mister Olímpia Brasil, mano... Olha que dali deu dinheiro demais. Porque pensa só, tinha 1.200 atletas. Cada um gastou no mínimo 1.000 reais ali. Só aí já deu 1.200.000 reais, mano. Só aí. Mas beleza, você gasta pra fazer o evento, você gasta pra pagar aluguel, você gasta com um monte de coisa, você gasta com apto, você gasta com uma porrada de coisa. Mas enfim. É. Esse, com certeza, deu lucro. Tá ligado? Igual eu falei, mano, tem alguns eventos no Brasil que dão lucro demais. Mas boa parte fica zero a zero e mais um pedaço fica negativo. Entendeu? Então, se você for escolher fazer 5 eventos por ano, entre 200 atras é fácil fazer dar certo. Entendeu? Difícil é você fazer 90 shows, por exemplo, no Brasil e querer que ele tenha a mesma infraestrutura de quem se dedica pra fazer só 4, 5 eventos. Aí a pessoa pode falar assim também. Eu já tô pensando nos questionamentos que as pessoas podem fazer nos comentários. Então, por isso que parece que eu sou doido e fico falando sozinho. Tá? Mas, por exemplo, a pessoa pode falar assim. Ah, então é só fazer menos e fazer bem feito. Cara, realmente você acha que isso aí é legal, por exemplo, o pessoal lá do Nordeste nunca mais vai competir. Se quiser competir, vai ter que vir pra São Paulo. Mas assim, às vezes as pessoas não pensam pra falar. Igual eu falei, eu não tô aqui pra ficar defendendo A ou B. Eu tô aqui pra falar o que eu penso. Então, assim, se você fizer só eventos em São Paulo, Rio de Janeiro e um ou outro ali no Sul, cara, vai dar só lucro e eu tenho certeza que os caras conseguem dar até premiação em dinheiro. Tipo, eu tenho certeza. É muito fácil, não é tão difícil assim. Tá ligado? Agora, você ter que fazer esses eventos, esses cantão aí, mas tem que mandar a equipe sua toda pra... Mano, não é tão simples assim. Não é tão simples assim, tá? Não tô aqui pra defender A ou B, igual eu falei, mas eu tô aqui só pra mandar um outro ponto de vista. Entendeu? Eu acho bacana, igual eu vou falar aqui, eu acho bacana o que a SPFF faz. É muito da hora mesmo de dar premiação em dinheiro. Mano, as lives da SPFF são melhores que as lives da Manson Contest. É nitidamente melhor, a qualidade de vídeo e imagem é melhor. A Manson Contest tem muita coisa pra melhorar, cara. Aí, tipo assim, foda-se, eu falo o que eu penso. Eu não acho que a Manson Contest é perfeita e que ela não tem. Não, mano, eu falo na cara dos caras. Eu falo com quem produz o evento lá. Falo com o Tamer, falo com o Emerson, falo com quem tiver que falar, cara. Eu mando a minha opinião, mano. As lives tem muita coisa pra melhorar. Backstage também pode melhorar muito. A questão da organização, mano. A questão de pintura, mano, é horrível. Tá? E por que eu tô falando isso? Porque o Leris, por exemplo, foi competir lá nos Estados Unidos, no Mr. Olympus Estados Unidos, mano. Os caras marcam lá, pintura, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã tá pintando, mano. Não tem papo. Aqui no Brasil, marca pintura. 9 horas da manhã, o Leris foi pintar 3 horas da tarde. Então, tipo assim, dá pra melhorar muita coisa. Mas eu só tô falando o seguinte. Que tem esse ponto de vista de fazer eventos no Brasil todo. Que não é tão simples assim. Essa é a única coisa que eu queria falar aqui. Só que o dono do evento subiu no palco, do meu lado. Falou uma groselha lá. E tu tava só ali contratado pra fazer um show e pronto. Eu tava ali. O cara falou a bosta dele, eu fiquei na minha. Entendeu? É o evento dele, tava lá. É o evento dele. Eu não vou tirar o microfone. O Tamer veio falar comigo que eu devia ter me posicionado e tirado o microfone na mão dele e ter defendido a NPC. Eu falei, hã? Eu nem tenho vínculo com vocês. Foi o que eu falei. Foi o cara que falou. Tem um vídeo dele, inclusive, no podcast do Cariani. Que ele mesmo defende isso. Ele fala, se uma marca fala mal de você, Cariani, eu não vou lá te defender. É uma coisa entre vocês e tal. Então, ele foi super hipócrita nessa situação, entendeu? Eu tava sendo contratado pra fazer um show ali. E aí, quando eu fui pro Olímpia, eles armaram um esquema de... Me ferrar mesmo, entendeu? De eu chegar lá e ser barrado e me tirarem pra causar essa polêmica. Tu não sabia que tu não podia entrar, por exemplo? Por que que não ligou e falou, olha, a gente tá vendo aqui tu se movimentar pra ir pro Olímpia? Nem vai, irmão. Porque você não vai entrar. Não gasta teu dinheiro pra ir lá. E eu fui como um pagante. Eu comprei o ingresso, alugamos casa, botamos equipe de edição aqui no Brasil, equipe de edição pra ir lá, cinegrafista e atleta e produtor. Viajamos em mais de 20 pessoas, alugamos casa, carro, gastamos dinheiro do cacete. O ingresso lá é caríssimo também. Até que quando você converte pro real, fica muito caro. Então, eu não fui convidado, eu não fui esperando parceria, nem nada. Até porque o Mister Olímpia, eu falei, não vou nem ficar ligando. Eu vou na parada e vou fazer meu papel de fã. Era a primeira vez que eu ia pro Mister Olímpia. E quando eu cheguei lá, eles me expulsaram da parada com o Tame, usou os seguranças do Olímpia pra me expulsar. E eu não entendi por quê. Entendeu? Só que eu tô nesse mundo, Igor, antes deles, né? Eles vieram, deve ter uns 5, 6 anos pra cá. Eu tô nesse mundo há 15. Eu tô aqui antes de Cariane. Deixa eu te olhar no olho, assim, legalzão. Eu tô antes dessa galera toda. Eu conheço todo mundo, pô. O grupinho de WhatsApp deles, tinha gente que eu conhecia. Eu recebi print das conversas deles todos ali, áudio que eles mandaram, me gastando, me zoando. Um dos dirigentes falava, vai, otário, vai, veio pra, vai, vai vir, tá aqui na, em Las Vegas e vai ter que assistir pela TV, hahaha, otário, pra caralho, vai se ferrar, não sei o que, mandando eu me ferrar. Sendo que 2, 3 meses antes ele tava me pedindo pra ir no evento dele lá, em outro estado, divulgar, ajudar a divulgar. Então é essa... Isso aí é ridículo. Não sei de quem ele tá falando, não, só suspeito, mas é tosco. Esse monopólio, essas virrinhas... Você acha que é um bagulho pessoal contigo, por alguma razão, sei lá? Pessoal comigo e por conta da Growth, porque a Growth não patrocina o NPC. Tá. Eles tentaram firmar um patrocínio e não deu certo. Por quê? Vou te contar também. Aproveita que eu tô aqui, a gente joga merda no ventilador um pouquinho. E você quer... Porque é algo que é explícito, eu não tô contando um segredo. Não é novidade, tá. Talvez as pessoas nem todos saibam, mas aconteceu. Quando a NPC tentou pegar um patrocínio da Growth, a Growth nunca tinha patrocinado nenhum evento de fisiculturismo deles. Eles têm uma cota. As cotas de patrocínio. Diamond, Gold. Normal, né? Normal, como qualquer evento. E aí um dos dirigentes da NPC, do Moscow Contest, foi lá e falou, a gente tem 49 campeonatos no ano. Sendo desses 49, 10 profissionais. Vocês querem patrocinar? A gente falou, vamos tentar dar um aval pra vocês de começar. Por que a gente tava resistente a patrocinar a Moscow Contest? Porque nos bastidores, acontecia de gerentes de marcas, de outras marcas de suplemento, a coagir atletas nossos. De falar assim, ó mano, se você não vier pra cá, pra nossa marca, continuar na Growth, você não vai ganhar campeonato nenhum, porque quem manda é a gente, só ganha quem a gente quer. A Moscow Contest, não foi ela que falou isso. Mas isso deixou a gente com o pé atrás. Pô, será que é verdade? Mas a maioria dos campeonatos, quem ganha realmente são os atletas das marcas patrocinadas. É porque eles têm maior patrocínio, então o menor shape, ou porque realmente rola um monopólio, uma manipulação. Isso deixou na dúvida, com o pé atrás. Então a gente preferiu não se envolver. Entendeu? Porque tava tendo coação em cima dos nossos atletas. É que isso daí envolve um monte de coisa. Envolve, por exemplo, juiz comprado. Exato. Era isso que a gente tinha medo, de estar patrocinando um campeonato que tinha comprado. Que tinha já comprado. Então a gente ia banca, dar um dinheiro do caramba lá, manda o nosso atleta e nunca ninguém vai ganhar. E aí o dono da Moscow Contest... Mas eram boatos. Boatos. Ele deixando bem claro, boatos. Se eu fosse tentar provar isso, eu teria que dizer nome de pessoas e aí enrola muito. Tá, tá, tá. Mas o dirigente da Moscow Contest sentou numa mesa como essa com a gente e a gente expôs isso. Aconteceu isso, isso, isso. O cara X chamou o nosso atleta e coagiu. Falou que se ele não fosse pra lá, ele nunca ia ganhar campeonato nenhum. E aí? O que você vai dizer? E aí o dirigente falou, A gente não tem conhecimento disso. Se essa pessoa tá falando isso, ele tá errado. A gente não tem mínimo vínculo com isso, não existe. Mas isso é o que ele tá falando, tá se defendendo. Pode ser que seja verdade ou não. A gente decidiu acreditar e falou, Não, vamos começar uma parceria, vamos. Então a gente vai pegar a cota aqui de 300 mil reais. Vou até falar os valores pra você, que é um valor público. 300 mil reais, pra começar. E aí a gente faz esse ano, vê como é que é. A gente sentiu firmeza no que você tá me falando. Que isso foi um dos pontos da coação. Teve outros pontos, negócio de backstage, camarim dos atletas. A gente exigiu que melhorassem a estrutura pros atletas, pra poder patrocinar eles. E ele concordou com tudo. Ele falou, realmente, a gente tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Ele foi muito legal nessa reunião. O Tarek, no caso. O Tarek é um cara, dos dois irmãos, ele é um cara mais fácil de lidar, eu acho. Lembrando que, nessa época aqui, ainda existia essa parceria entre o Tarek e o Tame. Hoje eles estão tretados. Não sei se vocês lembram. Mas pelo que o Félix Bonfim disse, um tá movendo a ação contra o outro na justiça e é a ação pesada, cara. Mas tá em segredo de justiça. Então, eles estão brigados aí. Ah, como é que o Tarek fala de coisa do Olympia? Mano, o Tarek tem... O Tarek é o do cabelo escuro, tá? O Tarek tem lá os vínculos dele com o Mr. Olympia direto. Ele é árbitro e tal. Ele que é o responsável, pelo que eu entendo, da parte lá do canal do Mr. Olympia, a parte de marketing e mídia do Mr. Olympia. O Tarek que é o dos diretor lá, sei lá. Mas antes os dois eram assim na Muscle Contest. Mas a Muscle Contest, pelo que eu saiba, né, pelo que eu sei, ela é do Tamer, entendeu? O Tamer que é o dono da Muscle Contest. No caso, como eles eram irmãos, eles eram parceiros e tal. Mas quem é o manda-chuva lá é o Tamer. E aí, apertou a mão do dono da Growth. Ok, fechado, 300 mil. No dia seguinte, o outro irmão liga e fala, não, não tem nada fechado não, cancela isso daí. Se vocês quiserem patrocinar, tem que ser a cota máxima de um milhão e caracetada. Aí o dono da Growth falou, mas peraí, eu apertei a mão ontem, a gente confirmou, é um primeiro passo pra gente criar um relacionamento. É, isso aí foi paia, né? Isso aí, na minha cabeça, com certeza tem dedo de gente por trás. Aí fala, pô, não deixa a Growth entrar não, que não sei o que e tal, lá, 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 lá. Tipo assim, colocou esse empencilho aí de a Growth ter que já chegar com a cota máxima pra Growth andar pra trás mesmo e não patrocinar. Entendeu? Porque saberia que se a Growth patrocinasse os eventos, a gente, aí eu, por exemplo, ia poder entrar com câmera lá e gravar tudo. Com câmera 4K, com a minha câmera profissional que eu tô usando aqui. Coisa que, por exemplo, a gente não pode fazer agora. Imagina Léo Stronda, Felipe Franco, todo mundo do time da Growth, Fábio Giga, Lelys e tal, poder gravar, né? E backstage, palco, tudo igualzinho as outras marcas fazem. Entendeu? Então, isso é óbvio que tem dedo de alguém por trás aí. Isso é óbvio. Aham. Entendeu? Você imagina, senta numa... Parece... Parece certo, eu acho. Não é o primeiro passo. Imagina, senta numa loja, você quer comprar essa garrafa aqui, tá lá escrito, 30 reais. Aí quando você vai pagar, o cara fala, não, não, não. Pra você, tu tem cara de rico, vai pagar 3 mil. Aí tu, o que é isso? Mas tá escrito 30. Não, mas pra você vai pagar 30 mil. Não tem desenrolado. Ou é isso ou não é. Tu não ia sentir o escroto? Fala, que para do escroto. Eu não quero mais voltar aqui. Ele falou o que aconteceu. Ele falou, então beleza, obrigado, não queremos. Seguiu o baile. E aí a gente começou a patrocinar essa outra federação, que ajuda os atletas amadores, que é um cara que faz o campeonato numa comunidade. Então a gente começou a dar atenção pra galera de base, que tem menos grana, que tem menos, mais carente, condição financeira um pouquinho pior. E começamos a dar uma moral lá, entendeu? Então a gente começou a patrocinar essa outra federação, que era aquela federação que eu te falo, que eles juntam um dinheiro pra ir pra NPC. Então não chega a ser uma concorrente deles, sabe? Entendo, entendo. É meio que... A gente queria de alguma forma ajudar o esporte competitivo. Isso. E como não deu certo na negociação com eles, a gente tentou ajudar essa federação que era menor. E isso meio que pareceu que foi uma afronta pra eles, eu acho. Eles falaram, tipo assim, ah, eles não quiseram pagar um milhão, mas vão pagar 100 mil naqueles caras ali? Tipo, ah, então eles estão tentando levantar essa federação pra combater a nossa? Não sei o que eles pensaram. Mas não era isso, eles pensaram. Como eu te falei, a federação que a gente patrocinou não leva pra Olímpia. Sim, eu entendi isso daí. É meio que... Aquilo ali é pro cara ele se preparar, ele não tem nem nada formal pra ele ir pra outra, né? Não tem classe profissional nessa federação, é só amadora, entendeu? É incrível. Só que o que acontece, nessa SPFF, o camarim é incrível, tem buffet liberado de comida, hambúrguer, batata frita, garçom com gravata, a tinta mais top que tem, entendeu? É um tratamento com o atleta ou amador muito melhor do que na Muscle Contest, que é a renomada. Entendeu? Então você faz umas contas básicas, a gente que mexe com o evento, fala, pô, custou isso, custou isso, custou isso. A inscrição do atleta é 1.400 contos quase. Pra você competir na Muscle Contest, você paga, desembolsa mil e poucos reais. Depende, depende muito do show. Os shows que dão pro car, geralmente é mais caro mesmo, tá? Tipo assim, uma categoria qualquer, você já paga 700 contos. Só que aí você tem que pagar isso, você tem que pagar... trezenhas de tinta. Se você for subir, tipo assim, ah, na... Vamos supor, você vai subir na Estreantes, você paga 700. Se você for subir na Estreantes e na sua categoria Open C, você paga mais 700. Então, mano, o cara gasta na média ali, por campeonato, né, o cara for competir, que dá pro car, uns 2.000 reais, cara. 1.500 a 2.000 reais. E se o cara vai no show desses regionais, aí gasta menos, aí gasta uns mil. Entendeu? Mas igual eu falei, tem show regional que não dá atleta nenhum. aquele ponto que eu falei anteriormente, que é em relação a isso. Fazer cinco eventos e todos dar lucro, fazer aqui no eixo, né, Rio-São Paulo, é óbvio que todos vão dar lucro, dá pra você fazer tudo melhor. Mas quando você tá se propondo a fazer no Brasil inteiro, aí não é tão simples assim, né, porque o esporte, ele ainda não é tão popular assim quanto a gente acha, né, a gente não tem tantos atletas assim a ponto de dar lucro todos os eventos. Você faz as contas, por 600 atletas no dia, o cara ganhou X, ele deu uma estrutura dessa, pra onde foi esse dinheiro? Aham. Entendeu? Entendi. Bom, e assim, se o cara, no fim das contas, você tá contando tudo isso daí, mas, no fim das contas, se o amigo não fala aquele monte de coisa que ele falou do teu lado, não tinha problema. Tu ia visitar a Miss Teorolímpia, não ia acontecer nada demais. Não sei, não sei. Na verdade, eu descobri coisas mais internas depois, quando eu fiz essas conversas. Então tá, porque você rolou o bagulho, tu foi, tá, precisa entender, precisa falar com os caras, não sei o que, tu foi acabado. E aí, tipo assim, ninguém se manifestou. Eu me manifestei. Eu acabei de ser considerado ninguém aqui pelo Léo Stronda. Obrigado, Léo. Entendeu? Porque, mal ou bem, é um atleta que se manifestar. O que o Tamer, o próprio Tamer falou pra mim na hora que me expulsou, eu cheguei a conversar com ele, ele falou assim, você vai servir de exemplo, pra todo mundo ver que com a gente ninguém se mete. Se a gente expulsou o Léo Stronda, quem dirá um atletazinho? Eu falei, o quê? E aí ele terminou a frase com o que eu mais bati na tecla, que eu falei assim, pô, cara, tu vai expulsar eu mesmo, cara? Eu não fiz nada, mano. Você tem certeza, eu vou te perguntar pela última vez, você tem certeza que você quer me expulsar? Porque se você botar na ponta do lápis, eu não fiz nada contra vocês, pelo contrário, eu tô sempre divulgando o esporte, a minha vida inteira, olha tudo que eu fiz pelo esporte. Aí ele falou, o que você fez pelo esporte, Léo? Essa aí é patética, hein, velho? Essa aí não dá pra engolir, não. O esporte, então, o esporte é só na cabeça, né, pelo visto aqui o esporte, então é só a competição. O mercado inteiro, você que compra o suplemento aí, você é só um otário, entendeu? A gente que produz conteúdo, a gente que faz vídeo informativo, a gente que faz vídeo zoando, a gente que vai entrevistar os atletas, a gente que, enquanto os atletas estão lá fazendo trabalho duro mesmo, né, de comer, treinar e dormir e tal, e tomar as bombas também, a gente tá aqui tal, fazendo as paradas, movimentando tudo, fazendo igual eu falei, vídeo informativo, vídeo de piada, vídeo de não sei o quê, viajando, cobrindo evento, a gente não faz nada pelo esporte. É, fazer pelo esporte é só o campeonato, ou seja, você que compra o suplemento aí, você que compra roupa de treino, você que compra lá a camisa assim do Rafael Brandão, você é um otário, porque você não faz parte do esporte. Esporte é só os caras que estão lá no topo. Aí eu encerrei o papo ali. É, aí não tem mais como conversar. Aí ele começou a se exaltar, me xingar, aí eu zerei, eu falei, mano, é isso, então... É pessoal, né? É, só pra deixar claro, eu vou expor, porque eu vim pra cá, as pessoas estão esperando eu cobrir um evento que eu não vou mais cobrir, então eu vou ter que comentar sobre isso, prepara pro que vai acontecer, porque eu não sei que vai acontecer de tamanho. Ih, não deu outro, na live era só isso, Justiça, Leostrona, pagabundo de lote. VJL, Leostrona. VJL. Porra, que merda, como é que tu... Tá, e aí, vamos lá. Foi muito triste, né, cara, porque era meu sonho, viu, Mr. Olympia, era uma coisa que eu sou fã, não era, tipo assim, ah, fui expulso de uma festa, não, é uma parada que era a minha vida, né, cara, eu dediquei a minha vida inteira pra aquele momento. E tinha um brasileiro lá, né? Tinha um Ramon, tinha... Pô, todo mundo que ia competir lá, meus amigos iam competir. No passado, o Dino ficou em segundo. Exato. O Dino tá fazendo uma história no fisiculturismo como nunca ninguém fez antes. Acho que o mais próximo que chegou foi o Eduardo Corrêa. É, esse foi o terceiro que o Dino participou, né? E assim, dos três, em dois, ele foi em segundo lugar. Sim, é incrível. O cara é muito sinistro. Ele chegou, ele diminuiu a diferença entre ele e o Sibam, né? É, ele... Na verdade, eu acho que o Ramon tava até melhor condicionado que o Sibam. Tem uma galera que fala isso. Eu acho que tava com mais detalhamento de dorsal e tal. O problema, o benefício do Sibam é a linha escapular, é a linha genética óssea dele. Ele tem um X incrível. É isso. Coisa que é osso. O Ramon não vai conseguir mudar o osso. Mas o Ramon evoluiu muito. Em relação a ele mesmo. Eu vi umas comparações do ano anterior pra esse ano e é de fato impressionante o quanto ele evoluiu. Ele como pessoa também evoluiu muito. Porque quem começou a patrocinar o Ramon no início foi a Groove, foi a gente. Depois ele foi pra Max. Inclusive, isso também é uma polêmica do cacete, porque ele foi... Rolou uma tramóia aí, entendeu? Tá bom. Rolou um sequestro. Assim como tentaram fazer com a Max na integral. Entendi. Não vou estender essa coisa porque eu tenho que expor pessoas e eu não quero. É, aí é meio foda mesmo. Mas aconteceu também com a gente. Só que a Groove tem... A nossa política é não se envolver em polêmica, mano. Vamos fazer o nosso. Isso é verdade, mano. A Groove, sempre que o pessoal tenta foder a Groove, você fala assim, ah, mano, você quer sair? Tchau. Segue sua vida aí e não vou ficar participando dessas confusões, não. Tanto é que vários atletas que estão em outras marcas aí hoje... É, ó... William Martins passou pela Groove. Edivan Palmeira começou também na Groove. O Ramon também foi na Groove. É... Ah, mano, tem tanta gente aí que eu esqueço. Mas tem vários aí, cara, que passaram tudo pela Groove e foram saindo. Foram saindo. Quando começa a dar certo, começa a dar uma mídia e tal, aí as marcas vêm, essas outras marcas vêm com proposta de salário gigantesca que não é sustentável. e aí, cara, acontecem essas coisas igual, por exemplo, quando o Ramon recebeu a proposta da Integral, foi isso. O Ramon tava recebendo um valor X na Max Titanium. Os caras vieram com conversa. O que? Você recebe só isso? Ofereceu isso aqui pra ele na mesma hora. Você lembra? Tem a fotinha lá com o Ramon com a jaqueta da Integral. Então, é isso aí, cara. Os caras têm bala na agulha e a Groove não entra nesse jogo aí, não. Mas quer sair? Tchau, boa sorte aí, segue sua vida. A gente não quer atrasar o lado de ninguém. A gente deixou acontecer e tal, no entanto, que depois a Integral tentou pegar o Ramon da mesma forma, ou na verdade, até um pouco mais agressivo, né? Pois é, porque assim, como virou um mercado desenvolvido, esse bagulho de ter o atleta ali aqui no Brasil, foi virando um... Quer dizer, não sei como é lá fora, mas deve ser parecido. O mercado foi se desenvolvido. Lá fora é menos pior. Pelo que eu vejo, lá fora o pessoal é mais paz e amor. Aqui no Brasil tem uma briga de ego gigantesca, entre as marcas aí, cara, que os caras vivem fazendo bizarrice aí que nem dá pra entender. Envolvendo, à medida que ele vai se arrumando, vai acontecendo esse bagulho, né, cara? Isso aí em qualquer lugar, na verdade. Vai entrando grana, né? Muita grana, muita grana. Aí entra um carinha ali que é muito ganancioso e ele começa a manipular a galera. Entendi. Entendeu? Esse cara, ele faz assim, ó. Bruno, pô, achei mó vacilo aqui no negócio que o Igor falou de tu. Nada a ver, espero que vocês se resolvam. Aí o Bruno, o Igor falou de mim? Começa assim. É, aí, pô, tu não sabia não? Putz, falei demais. Aí ele, que isso que ele falou? Olha, cara, falou um negócio assim por alto, não entendi muito bem. Aí ele já tá puto contigo. Aí ele vai em você e fala, aí, o Bruno lá tá chateado contigo por causa de alguma coisa aí que eu não sei não, ele tá boladão contigo. Eu, no caso, liberaria o perdão logo, né? Ele falou, Deus guarde ele, faz parte, todo mundo fala uma besteira de vez em quando. Eu estou falando de pessoas cristãs aí. É, o conselho que eu tenho aqui, irmão. E aí ele chega pra tu e fala, o Bruno tá boladão contigo lá. Ele criou uma intriga em vocês que não existe e ele mesmo criou essa parada. Ele age dessa forma. E não tem alguns que fazem isso. Então, assim, começou a virar uma bola de neve o mundo da Maroma. No entanto que o meu projeto pra esse ano... Vou dar uma... 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 Exclusive. Travou, mas enfim, que eu ia falar o seguinte. Eu sei de quem que ele tá falando, eu acho. Já tentaram fazer isso comigo, mas eu não sou moleque, mano. Já... Mano... Várias tretas que aconteceram aí foi exatamente isso que aconteceu, tá? Tretas aí que... Se eu falar aqui, vocês vão ligar os pontos. Tá, mas eu não vou falar não mais. Enfim, tretas públicas pesadas começaram assim. Tá ligado? E já tentaram fazer isso comigo, mas eu não sou idiota. Entendeu? Ah, tá falando de mim? Beleza. Ah, você não é valorizado lá na Growth. Você podia estar recebendo mais e não sei o quê e tal, mano. Esse papo não me pega, nunca me pegou e nunca me pegará, velho. Pode ficar tranquilo, gente. Tá? Tanto que... Enfim, já tentaram fazer isso comigo várias vezes, se enfiar intriga na minha cabeça, o pessoal acha que eu sou otário. Só que aí o pessoal vê que eu não caio, aí o pessoal meio que até dá uma afastada, assim, continua me tratando como um amigo, e tá ligado? Como, ah, eu gosto muito do seu trabalho, isso é muito da hora, respeito. Mas a pessoa vê que não vai entrar na minha mente, a pessoa dá uma afastada, tá ligado? Só que tem muito cara aí que tem a mente fraca e cai na lábia desses caras aí, velho, e se fode. Ano que vem, desses quatro projetos, é me... Vou até revelar aqui oficialmente, mas a primeira vez eu vou falar isso, é me desvincular do mundo da maromba, eu não quero mais. Que isso, Léo? Sério? Cara, mas aí, porra... Do mundo competitivo, da marombinha. Entendi. Esporte como um si, ok. Tá bom, tá bom. Criar conteúdo, ok. É, competitivo, atletas e tal. Tá, não quer mais se envolver. Eu vou ajudar, os atletas que estão começando, como projeto do Growth Evolution, nas comunidades e tudo mais. Um desses outros projetos que eu te falei, que é o Internacional, são quatro projetos que eu tenho para o ano que vem. Um é o Redenção, que você não sabe o que é, ninguém vai saber até eu revelar. O outro é esse também, que é um projeto onde eu vou mexer com o esporte de uma forma inicialmente global aqui no Brasil. Vai ser algo que vai romper a bolha do esporte mais uma vez. Maneiro. Que da hora, hein, mano. Mas enfim, já está praticamente no final aqui já também. Deu para pegar aí a ideia do Léo Stronda, do que ele está falando. Me fala aí a sua opinião. Desculpa os erros que aconteceram aí dessa porra, dessa buceta, desse negócio travando aqui. Mas enfim, mano, deixa seu like. Dei minha opinião aqui várias vezes. Se inscreve no canal. Bora bater 700 mil antes do Natal. É uma missão quase impossível. Mas tá aí. É nós, estamos juntos. Vídeo recomendado para vocês aqui. Use o cupom GO, botão de se inscrever aqui. Botão do link dos participadores aqui. É nós, estamos juntos. E fui.